Música Mas não tem jeito de professor pardal, mas são chegados a grandes invenções. Nesta feira os alunos de engenharia, administração e tecnologia mostram produtos inovadores criados em sala de aula. O destaque é para o que vai para a mesa do consumidor. A maioria das invenções dos alunos de engenharia de alimentos são dos chamados alimentos funcionais. Na prática são produtos que tem na sua composição ingredientes que fazem bem a saúde. O desafio é fazer com que eles não tenham nem cara, nem gosto, nem cheiro de remédio. Os consumidores estão cada vez mais preocupados com aquilo que eles ingerem todo dia. Eles querem que seja uma coisa natural, gostosa e que ao mesmo tempo faça algum bem para a saúde. Nesta cozinha experimental, as duas alunas criaram um sorvete sem açúcar com metade das calorias dos convencionais e que combate os efeitos da menopausa. O segredo está na proteína de soja. Foi o fim das brigas na casa da inventora. Minha mãe não querendo colocar cobertor à noite, meu pai com super frio. E o teu pai sabendo dessa possibilidade de ter uma noite mais tranquila? Ele está ficando feliz com esse desenvolvimento. Agora no final ele falou, nossa, acho que vai ser a melhor coisa para a gente aqui em casa. Esses alimentos têm fibras, baixo teor de gordura e prometem evitar o envelhecimento, diminuir o colesterol e melhorar a digestão. Todos passaram pelo teste mais crítico, o do paladar. Você sente as frutas, é super saboroso, muito gostoso mesmo. Mas o produto que deve deixar as mulheres eufóricas está saindo da geladeira. Uma mousse anti-celulite. É uma mistura de ervas, leite, gelatina e polpa de frutas. A gente colocou nessa mousse duas ervas, que é a centela asiática e a erva mate, que elas têm propriedades e ajudar a ativar a circulação sanguínea, a quebrar gordura e isso ajuda a evitar a celulite. Come um produto super gostoso, não tem peso na consciência e tira a sua celulite. Então, maravilha. Muito bom.